O material é composto por mais de 300 itens, como mesas de cabeceira de leitos, armários de vitrines e também poltronas que servem para aplicação de medicamentos. Todo esse mobiliário vai compor as unidades de pronto atendimento, os hospitais e também as unidades mistas do Estado. Sobre o assunto a gente conversa agora com a Secretária de Assistência em Saúde do Estado, Tânia Vilhena. Secretária, o que muda a partir da aquisição desse mobiliário, tanto em relação aos atendimentos, quanto a oferta de uma melhor condição de trabalho aos profissionais? Então, o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, ele faz a aquisição de mais de 300 itens, como você falou, armários de vitrines, poltronas hospitalares e também mesinhas de cabeceira, que são equipamentos para a ambiência, para melhor acomodação do paciente e, como você também já colocou, para melhor organização do processo de trabalho dos nossos profissionais. Então, vão ser distribuídas nas unidades hospitalares, todas as unidades do Estado, as unidades mistas de saúde que nós temos em oito municípios e também nas UPAs. Então, isso busca atingirmos o grau de excelência que nós tentamos colocar dentro das unidades hospitalares. Garantir que o profissional, ele tenha qualidade de trabalho, condições de trabalho adequadas, mas também que o nosso paciente, ele consiga ter o descanso necessário, o repouso necessário e também os seus possíveis acompanhantes tendo um espaço adequado para aquele tipo de atendimento. Como é que esse material foi adquirido, Secretária? Então, ele foi adquirido com um investimento do Tesouro Estadual de mais de um milhão de reais, reafirmando o compromisso que nós temos com a saúde do Estado. Mas investimentos como esse devem ocorrer na saúde? Com certeza, estamos em aquisição de equipamentos também hospitalares, equipamentos esses para a questão da assistência direta, instrumentais, órteses e próteses que são para as cirurgias ortopédicas, cirurgias urológicas e cirurgias neurológicas. Então, estamos na qualificação dos nossos serviços e melhoria para a assistência dessa população. Esse mobiliário adquirido agora, a partir de quando a população vai conseguir já notar a presença deles nessas unidades hospitalares? Já estamos em processo de organização, patrimônio, para que nós possamos fazer a distribuição para os hospitais. Muito obrigado pelas informações, são esses os detalhes, eu retorno com você no estúdio.